É pra baixo aqui Não, tem problema, dá uma segurada nele Isso, desencanou Não, tem problema, tem problema Não, tem problema Não, tem problema Não, tem problema Não, tem problema Não verbaliza muito Douglas Deixa mais pro figurante Isso Vai lá, chama ele, chama ele Figurante tem que ser atração Conversa com ele, conversa com ele Isso, conversa com ele Vamos pretender Ficou quatro horas no ato aí pra isso, homem Vai lá Isso, show de bom Vamos lá, vamos lá